Música Fala corredores, tudo bem? Chegou a hora de falar os detalhes, as dicas e tudo sobre a Maratona de Curitiba 2019. Sim, eu vou correr a Maratona de Curitiba, mas vou nas duplas. Você não sabia disso? Pois é. Pra começo de conversa, a Maratona de Curitiba tem 4 distâncias. 5, 10, 42 km solo e 42 km dupla. Assim, fazendo meia Maratona, mas tem que ser em dupla, não tem meia Maratona solo, tá? Eu vou fazer em dupla, em breve vocês vão saber quem ia fazer comigo, tá? Detalhe, dica do percurso aqui nesse vídeo vai ser apenas dos 42 km solo e 42 km dupla, beleza? Porque eu sinto que os 10 são um outro percurso largando no mesmo ponto, tá? Vamos começar então a falar as informações importantes que estão no regulamento da prova. Detalhe, leia o regulamento, hein? Vamos então para as largadas das provas. São elas divididas em 4 partes. A primeira delas, às 6 da manhã, cravado, a categoria cadeirante. Às 6 e 5 da manhã, a elite feminina. Às 6 e 10, larga a galera toda. Elite masculina, o geral, deficientes visuais, os eficientes, tá? Não são deficientes, não. E a categoria revezamento da primeira parte. Os primeiros 21 km também largando às 6 e 10. Já às 6 e 50, vulgo 10 para 7, são as largadas dos 5 km e dos 10 km. Todas elas saindo do mesmo ponto, tá? E como é que funcionam as largadas? São elas feitas por ondas. Então, muita atenção vai estar na lateral do número. Qual a onda que você, corredor, você, corredor, indicou no momento da largada, tá? Obedeça, é importante para que você não atrapalhe e não seja atrapalhado. Atenção às ondas. Onda grafite, abaixo de 4 minutos por quilômetro. A galera que vai acelerar muito forte. Onda azul marinho, pace é ali entre 4 e 1 e 4 e 30. A galera também vai acelerar, mas nem tanto. Onda amarela, de 4 e 31 a 5 minutos por quilômetro. A galera que tá buscando aí um bom tempo. E a onda verde, que é a galera acima de 5 minutos por quilômetro. Ficou claro? Obedeça a sua onda, ok? E a retirada do kit, Silvio? Como é que vai ser? Tem expo? Sim, tem expo da retirada do kit esse ano. Não deixe de visitar a feira, dá uma passeadinha lá. Lá no grande Hotel Rayon, um espaço melhor, mais tranquilo, com mais, digamos assim, conforto. E atenção, o endereço tá aparecendo aqui embaixo pra você que, assim como eu, é de fora de Curitiba. Pra se localizar mais fácil. A entrega de kit começa na quinta-feira, na véspera de feriado. Começando sempre a partir das 10 da manhã. Na quinta e na sexta, das 10 às 20 horas. E no sábado, véspera da prova, das 10 às 18 horas. Informação importante. A prova tem top 100. Mas como é que funciona o top 100 pra não ter problema, ninguém ficar prejudicado? São 100 primeiros colocados masculino e 100 feminino. Chegou, vai receber um ticketzinho e vai lá entregar, vai poder pegar a sua medalha, tá? Então se você tá almejando o seu top 100, larga na frente e acelera, porque só os 100 primeiros terão, serão agraciados com essa medalha. E os tempos limite das provas? No caso, da prova, né? O tempo limite da maratona de Curitiba é de 6 horas. Ou seja, largando às 6 da manhã, tem até meio-dia pra concluir a prova. Isso porque, meio-dia e 10, os cronômetros serão desligados. Informação importante. Você que vai correr a prova em duplas. A prova em dupla tem 3 horas pra fazer os 21 quilômetros e 3 horas pra fazer os outros 21 quilômetros. detalhe, se a sua dupla, porventura, não chegar com 3 horas, isso nunca aconteceu, você deu 3 horas de prova, pode largar. Mas aí você vai largar sem o chip. E aí, ao cruzar a linha de chegada, informa na cronometragem o seu número de peito e fala, ó, a minha dupla não chegou e aí eu completei a minha parte da prova, tá aqui o meu número, larguei com 3 horas, meu tempo é esse, ok? Hidratação da prova. A prova terá postos com água de 3 em 3 quilômetros. Serão 15 postos e já é tradicional também as assessorias em Curitiba e região ficarem posicionadas ao longo do percurso. Então, não vai faltar água, tem isotônico na prova, por isso que a prova tem poucos pontos isotônicos, porque o tempo todo as assessorias vão entregando. Isotônico no KM 21 e no KM 35. Dois pontos com fruta no KM 15 e no KM 32. E na chegada, nós vamos receber um kit regado com lanche, isotônico, água, um monte de coisa e sorvete. Então, atenção, ao longo da prova vão ter várias assessorias distribuindo um monte de coisa, como só o que você está acostumado para não ter problema. Guarda volumes. Tem guarda volume na prova? Tem sim. Tem guarda volume tanto na largada e chegada, que a largada dos 42 e chegada é no mesmo ponto, e também tem guarda volumes na largada do KM 21, que é a galera que vai fazer o revezamento, no caso as duplas. Então, tem lá e ao largar, o volume é levado lá para a chegada. Outro detalhe importante. Se você vai correr dupla, atenção, você pode pegar a sua medalha na sua chegada, que vai ser no KM 21, por exemplo, quem fizer o primeiro trecho. Mas é legal participar, porque, pô, a prova vai ser feita em dupla. Então, você vai lá para a chegada oficial da prova no KM 42. Detalhe, pode acompanhar o seu parceiro ou parceira de dupla? Pode. Só não tire o número de peito, ó. Mantenha o seu número para poder mostrar que você não é pipoca, não está atrapalhando a organização, e aí você consegue usar a linha de chegada junto com o seu parceiro ou a sua parceira, com tranquilidade. E aí, todo mundo pega a medalha junto, faz aquela festa. Passaram, então, informações que estão todas contentas no regulamento. Vamos mostrar, então, o percurso que eu também estou curioso para poder conhecer em detalhes? Mas, como eu não moro em Curitiba, meus amigos que moram e entendem muito do percurso, fizeram esse trabalho espetacular para a gente. Com vocês, então, a partir de agora, meus amigos Edu do canal Sprint Final e Davi do canal Insane Runners, mostrando tudo do percurso da Maratona de Curitiba a partir de agora. Meus amigos, é com vocês. Fala, corredores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Rocha, do canal Sprint Final, aqui de Curitiba, no Paraná. E o Silvio Boia pediu para eu dar um pitaco sobre o percurso da Maratona de Curitiba. Vamos falar alguns pontos importantes do percurso. Hoje estamos com uma galera aqui para fazer os 10 primeiros quilômetros do percurso da Maratona de Curitiba. Então, hoje eu vou filmar alguns pontos especiais para o Silvio colocar aí para vocês, dar algumas dicas desse percurso desafiador, desta cidade linda que é Curitiba. Mas é um percurso que tem bastante variação de altimetria e nesses 10 primeiros quilômetros tem um ponto em especial. Então, confira comigo! Muito bem, galera! Essa aqui é a Avenida Augusta Stelfeld. Está muito no começo da Maratona. Ela é uma rua que tem uma certa distância. Vou confirmar com vocês daqui a pouco ali na frente. Mas é uma rua que tem bastante variação. Nesse momento, por exemplo, nós estamos na descida, tá? Estamos na descida, mas depois tem uma constante subida, que é essa rua da por volta aí de uns 2 quilômetros. Está muito no começo da prova, mas precisa ter uma atenção bem nesse comecinho por conta dessa variação de altimetria. Nesses 10 primeiros quilômetros da Maratona, dois pontos só tem que tomar um certo cuidado por conta da variação de altimetria. Nesse momento, nós estamos aqui na Augusta Stelfeld, quilômetro 3 da Maratona. Ela tem uma subida bem leve, está muito no começo da prova, mas entrando agora na Desembargador Mota, no final da Desembargador Mota aqui, vai ter a primeira subida mais forte, vamos dizer assim. Quilômetros 6 e 100, estamos entrando agora na Avenida Iguaçu. Aqui é um ponto também de se observar, porque é uma descida constante de 1,700 a 1,800. É uma descida convidativa. Insisto em dizer, está ainda no começo da prova, tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está se sentindo ainda muito bem e não pode exagerar. Mas, de qualquer forma, é o momento para você dar um gászinho na velocidade, porque uma descida de 1,700 vem aquela máxima, né? Depois vem uma subida e a gente já chega lá. Muito bem, estamos agora na Avenida Arthur Bernardes, na verdade, nesse momento eu estou aqui na ciclovia. A gente vai passar pela rua lateral ali, certo? E como eu disse, a gente sai de uma descida e entra uma subida. Os mesmos 1,700 que a gente desceu, nós vamos subir. Só que agora dá quase 2 km, na verdade. Então, tomar cuidado. Nós vamos chegar ali próximo do quilômetro 10, onde fecha a subida e fecha o treino de hoje. Muito bem, gente. A gente finalizou aqui o primeiro treino, de 4 treinos que a gente vai fazer no percurso oficial da prova. O Edu aí já mostrou algumas partes importantes desse primeiro trecho, desses primeiros 10 km. É muito importante a gente lembrar que nos primeiros 10 km da maratona a gente não pode empolgar, porque é normal a gente acabar largando junto com a galera e tal, e a gente acabar se empolgando, deixando o nosso pace que a gente treinou de lado e fazer um pouquinho mais rápido. Mas tem muito chão pela frente. Curitiba, a tendência é de que em novembro o tempo fique limpo, assim como está hoje. Então, nossa, o dia está lindo pra caramba. Não tem uma nuvem no céu, está bastante calor. Então, assim, a gente já está um pouco do adiantado da hora. Não é tão cedo esse horário. Muita gente já está acabando até a maratona. Mas é isso. Eu acho que vocês puderam já ver alguns pontos. A gente pegou algumas subidas, alguns planos, algumas descidas. Então, o percurso é bem variado. O que falam que Curitiba é uma montanha russa, é verdade, é uma montanha russa. Mas não é aquele bicho de sete cabeças, não. Vem confiante, com o pé no chão, do jeito que você treinou. Vai dar tudo certo. Beleza? A gente se vê nos próximos trechos. Bom dia, segundo treino. Agora do 10 ao 21. Galera do quilometragem, Silvio Boia. É claro, é outro dia, né? Então, estou dando bom dia. Essa galera aqui está esperando pra gente fazer esse segundo treino. O segundo trecho que a gente fez. E eu vou mostrar alguma coisinha. Aqui, só pra vocês saberem. É uma via rápida. A gente vai fazer, basicamente, 3 quilômetros de via rápida sentido bairro. Depois tem um percurso dentro do bairro. E depois volta pela paralela, mais ou menos uns 4 quilômetros sentido centro. Então, bora acompanhar. Muito bem, agora aqui, ó. A gente chega, quilômetro já acumulado, 13 e 600. A gente chega no Colégio Madre Clélia. E nós vamos virar à direita, acessando o bairro. Que bairro que é, Nathana? Capão Raso. E aqui é a novidade, né? A segunda novidade do percurso. Então, pra quem já fez a maratona, essa parte aqui, dentro do Capão Raso, é a novidade. Quem não fez a maratona de Curitiba, e não é de Curitiba, enfim. É só pra saber. Eu já fiz esse percurso, então eu já vou dar um pitaco. A ida, predomina a descida. A gente vai por volta de 8 quadras pra frente, vila esquerda e volta, na paralela. E se na ida, predomina a descida, na volta, predomina a subida. Detalhe que a última subida, quando a gente cruza novamente a rápida que a gente tava, pra acessar a volta, que é a rápida sentido bairro, é uma subida forte. Pequena, porém forte. Bom, nesse momento, cruzamos novamente aquela rápida que nós estávamos e chegamos aqui no final dessa parte dentro do bairro, que é uma subida. Na verdade, obviamente que no vídeo aqui não dá pra aparecer, mas, pela minha cara, já vê que é uma subidinha chata. Aí nós vamos pegar, acessar a rápida do portão, sentido centro agora. E o treino de hoje vai até o quilômetro 21 da maratona. Bom, gente, aqui nós estamos no quilômetro 20 da maratona. Muito bem, gente. Já no ponto aqui do quilômetro 21, não é exatamente, isso é bom lembrar, isso é bom frisar, não é exatamente aqui onde os corredores vão fazer a troca de quem vai fazer a prova em dupla, mas é bem pertinho daqui, a gente acabou se encontrando nessa pracinha aqui, ficava mais fácil, logisticamente falando, mas vocês conseguiram ver algumas imagens desse percurso, desses 10, 11 quilômetros que a gente fez, a gente saiu do quilômetro 10 e fomos, a gente chegou aqui no 21. Na minha opinião, é o percurso, o trajeto mais light da maratona, em questão de altimetria, é um percurso um pouco monótono, porque é praticamente um ida e volta, a gente vai pela rápida do portão, no sentido do bairro do Capão Raso, faz uma voltinha lá no meio do bairro e volta por essa rápida aqui que a gente está passando, que é a rápida que dá no bairro do Água Verde, no sentido que o Clube Curitibano. Então, é isso, né? Vamos para os próximos 10 quilômetros, na semana que vem faremos do 21 daqui até o quilômetro 31. Fala, corredores! Amigos do programa Quilometragem, mais uma semana se passou, mais uma galera vai fazer agora a terceira parte do trajeto que nós separamos em quatro partes. Hoje vamos do quilômetro 21 ao quilômetro 31 e eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. lá no final, mais ou menos próximo do quilômetro 10 do nosso treino de hoje, que é próximo do quilômetro 31, é uma parte meio sinistra, uma parte meio deserta, uma parte que você tem que ter muita cabeça. Então, bora treinar e vamos falar desses 10 quilômetros do treino de hoje. Semana passada fizemos a rápida do portão, no sentido bairro, depois no sentido centro. E hoje, basicamente, termina, quando termina a rápida do portão, entra na Brasília e Tiberê. São praticamente dois quilômetros de descida constante, nem um pouco íngreme, convidativa para acelerar. Lembrando aí que você já correu 21 quilômetros. Tem cabeça nesse momento, porque lá na frente, quando terminar a Brasília e Tiberê, tem uma variação automática bem forte. Avenida Marechal Floriano Peixoto, basicamente, o início dela no quilômetro 23 da prova. Aqui vai por longos quilômetros, inclusive numa determinada parte, uma ida e uma volta. Passando por viaduto, subidas, descidas. Nesse momento, a gente está tipo num falso plano para a subida, é um momento que tem muita cabeça e também perna. Bom, não sei se dá para ver, aqui é o viaduto, chamado viaduto da linha verde. Nessa parte do percurso, a gente vai por ele, vai em direção ao bairro, faz uma volta lá dentro, volta por ele, final da Marechal Floriano, a gente vai vir lá com a direita. Aqui está por volta do quilômetro 29, 30 da maratona. É um momento com muita cabeça, porque tem pouca gente na rua, os atletas já estão espalhados, tem pouca gente torcendo. isso aqui vai por volta até do quilômetro 36, 35, onde a galera volta a estar na rua torcendo pelos atletas. Muito bem, gente, estamos aqui no quilômetro 31 da maratona. É, daqui faltam apenas 10, 11 quilômetros, na minha opinião, esses 10 km são os, é o trecho mais desgastante psicologicamente falando na maratona, porque a gente pega a rua Marechal Floriano Peixoto, que ela é uma reta que parece uma reta infinita, onde você já está ali com 20 e tantos quilômetros nas costas, então prepara a cabeça, porque realmente esse trecho desgasta um pouco o psicológico. Fala, corredores do canal Programa Quilometragem, mais uma vez estamos aqui, semana passada paramos exatamente nesse ponto e hoje vamos fazer os últimos 11 km da maratona, do quilômetro 31 ao quilômetro 42, mais os 195 metros e hoje vamos acompanhar essa galera aqui. É, a ideia mais uma vez é falar sobre o nosso percurso, ver exatamente o que vai acontecer daqui pra frente, tem algumas partes que eu acho importante da gente comentar e bora lá. Quilômetro 34 mais ou menos até o 35 e alguma coisa, um falso plano, nesse momento assim do treino de hoje não faz muita diferença, mas pensa que no acumulado estaria entre o 34 e o 35 e meio. Termina exatamente no pé do Jardim Botânico, não entra no parque, vai até o pé do Jardim Botânico e volta. Bom, no quilômetro 35 e 900, 36 quilômetros, a gente entra numa parte que tem que tomar muito cuidado, que é de paralepípedo. Não é muito, muita distância, não chega a ser um quilômetro, mas é importante saber que se choveu um dia antes ou principalmente se choveu no dia, tem que tomar muito cuidado porque está muito no final da prova já e pode ficar escorregadinho. Do 35 e 900 ao 36 e 800. Então, são 900 metros de paralepípedo, mas planinho. Só no começo que tem uma subidinha, mas planinho dá tranquilo. Muito bem, gente, aqui quilômetro 38 da maratona. Aí é uma questão de opinião. No meu ponto de vista, não só por estar no final, mas é porque é o percurso, o momento do percurso mais difícil. Do 38 ao 41 e meio, é praticamente só subida. Nós estamos no viaduto, pois desce, pois sobe de novo e vai entrar na temida 7 de abril, que é um falso plano de uns 2 quilômetros no final da prova para depois terminar descendo. O momento em que a perna está já pedindo arrego, dependendo do tempo que está fazendo. O sol já está pegando e subida constante de pelo menos 4 quilômetros. Muito bem, galera, terminou a 7 de abril, a gente entra em Augusto Severo, enfim, vem pelo percurso da maratona. Quando chegar aqui nessa esquina da Augusto Severo com a Nicolau Maeder, quilômetro 40,8, 41, nós vamos entrar nessa rápida contramão e termina na nossa Horto Salete. Aqui, depois dessa subida arada de quase 2 quilômetros, a gente tem uma descida forte. Aí, meu amigo, aí não tem subida, descida, não tem o que nada, é 42 e as pernas já não aguento mais, mas aguentam, é coração, não é coração, é a galera gritando, é você chorando e é isso aí, vamos lá, vamos pegar aquele final. E aqui, só faltam 195 metros passar por um lugar lindo aqui em Curitiba. Muito bem, gente, vai aparecer no final, finaleira, galera. Bom, a gente está na Praça Nossa Senhora de Salete, onde o pessoal vai acabar a maratona. Onde tudo começou e onde tudo vai terminar. Exatamente. Então, hoje, isso aqui está vazio. No dia da maratona, isso aqui vai estar repleto de gente torcendo, as tendas, as assessorias vão estar aqui. E é emocionante, né, Edu? É de arrepiar quando você vem aqui pelo finalzinho da Cândido de Abreu, passa por aquela rotatória, é literalmente de arrepiar, é um momento inesquecível. Então, esses últimos 10 quilômetros que a gente fez, são os 10 quilômetros que eu acho que você tem que botar o, ligar o botãozinho da raça e vir na raça. Mas é isso, gente, eu vou esperar vocês. Eu não vou participar da corrida da maratona esse ano, mas eu vou estar com um ponto de apoio nos quilômetros finais. e você se preocupe em chegar até o poço de apoio que dali pra frente eu garanto que você vai conseguir, eu vou dar energia suficiente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa prévia, as nossas dicas do que a gente fez no percurso. Espero que tenha de alguma forma ou de outra ajudado vocês. Boa prova pra todos nós. E Curitiba estará de braços abertos recepcionando todo mundo, os cariocas, os paulistas, Brasil todo. Brasil todo e, obviamente, os curitibanos. É isso aí. Valeu? Um abraço. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Todas as informações estão aqui, tanto do regulamento quanto do percurso. Ficou claro agora? Falta só uma semana pra prova. Estuda, assista esse vídeo ouça esse vídeo, ouça como um podcast, anota todos os detalhes, onde você vai comer, onde você vai tomar água, onde tem subida, onde não tem. Estuda o regulamento da prova pra não ter problema. Ok? Meus amigos e minhas amigas, acompanhe também meus parceiros que fizeram esse vídeo acontecer. Meu amigo Edu do canal Sprint Final e meu amigo Davi do canal Insane Runners que estarão na prova junto comigo. Tá certo? Alô, Curitiba? Tô chegando, hein? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que vai correr a prova da primeira vez, assim como eu, tá cheio de dúvida que vai estrear, quer conhecer os detalhes do percurso, teve alteração em alguns pontos do percurso esse ano, então é novidade pra todo mundo. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos informativos como esse de dica de percurso, ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado, assiste sempre com a primeira mão, não perde conteúdo e acompanhe também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, tudo, ó. Programa Uma Quilometragem, tudo junto, sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Uma Quilometragem e acompanhe também na prova que eu vou estar correndo com a câmera na mão pra poder aparecer no vídeo, hein? Alô, Curitiba! Tô chegando, hein? Domingo eu fazia aquela festa. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.